Olá! A historinha de hoje é Meu pai é um gigante Jonathan estava ouvindo seus amigos a debater qual pai era o melhor Meu pai é um mágico Ele pode tirar uma moeda da orelha e fazer ela desaparecer Falou Julie Meu pai é veterinário Uma vez ele teve que arrancar um dente de um tigre no zoológico Mas não ficou nem um pouco assustado Disse Agatha Meu pai é como um rei Ele tem cem empregados ao seu comando E eles fazem o que ele manda Falou o Leo E o seu pai faz o que, Jonathan? Seus amigos lhe perguntaram O pai dele é só um mecânico comum que conserta carros E o Leo Nada disso Meu pai é... é... ele é... Jonathan ficou muito magoado E começou a inventar coisas de outro mundo Meu pai é um gigante É... ele é um gigante O quê? Meus amigos arregalharam os olhos para Jonathan Eles nunca tinham visto um gigante Então se seu pai é um gigante mesmo Tem certeza? Disse Julie Mas Leo não se contentou com a resposta e disse Ele está mentindo Não existe gigante no mundo Aquela noite Jonathan não conseguiu adormecer Pois temia que seus amigos descobrissem a verdade E rissem dele Quando amanheceu Jonathan foi acordado Por um barulho que vinha da cozinha Levantou e foi ver o que era Ele congelou espantado Seu pai estava tentando pegar os pratos Que havia deixado cair Bom dia Jonathan Como você pode ver Um incômodo misterioso aconteceu comigo Por alguma razão eu continuo a crescer Papai! Jonathan gritou Vamos correr para fora Antes que você quebre tudo em casa Quando Jonathan saiu E estava com tanta pressa Que esqueceu os seus sapatos Seu pai tendo crescido um pouco mais Colocou Jonathan em seu ombro Bem filho O que vamos fazer agora? Ele perguntou brincando Papai! Jonathan exclamou Animado Vamos dar uma volta Enquanto caminhava pela rua Seu pai ficou muito mais alto Por onde passava Os carros bozinavam O que o pobre rapaz deveria fazer? Sair para um campo Onde não incomodasse ninguém? Hum E foi isso que fizeram Correndo e se divertindo Por muitas horas Mas o menino Ficou com fome Depois de tanto tempo Não era mais divertido Para ele brincar Seu pai Já tão grande Pegou algumas maçãs E peras saborosas E deu para o menino Saborear um lanche Logo depois Jonathan começou a sentir falta Dos seus brinquedos Que havia deixado em casa Seu pai Avistou um trator Estendeu a mão E agarrou com muito cuidado E colocou Jonathan na cabine E conseguiu deixar o menino Como um verdadeiro motorista de trator Logo Jonathan ficou atediado com isso E sentiu realmente saudade de casa E perguntou ao seu pai Papai! Você vai ficar assim pelo resto da vida? Não vamos mais voltar para casa? Não se preocupe! Eu vou construir uma casa grande Vamos ficar por aqui mesmo Vou arrumar um emprego de salva-vidas Que talvez salve gatos Ou apague incêndio Quando a noite chegou Eles olharam para a lua E o pai perguntou a Jonathan Você gostaria que te levantasse ao céu Para você alcançar a lua? Não papai! Respondeu o menino tristemente Eu não quero um super pai Eu quero que você volte O que era antes Um mecânico comum Mesmo que você não arranque Dente de tigres Ou faça mágica Eu vou te amar Para mim você já é um super pai Jonathan estava congelando E seu pai o levou em suas mãos E Jonathan adormeceu Pelas batidas contidas Do coração do seu pai De manhã Ele acordou em sua cama E ouviu uma conversa na cozinha E ficou super feliz Ao ver os seus pais tomando um café Como se nada tivesse acontecido Jonathan pulou no colo do pai e disse Eu tive um sonho Que parecia tão real Mas eu lhe conto mais tarde Jonathan correu para fora Onde seus amigos estavam já brincando Bom dia Jonathan Que tal apresentar o seu pai Seus amigos estavam ansiosos Para ver um gigante de verdade Com seus próprios olhos Não Disse Jonathan Decidindo se iria contar a verdade Meu pai Meu pai é um mecânico Sim Ele é simplesmente Conserta carros Sem ele O seu pai Não conseguiria chegar ao zoológico Jonathan disse a Agatha E seu pai Léo Não poderia se juntar Aos empregados Que também ficariam em casa Mas o seu pai Ainda seria capaz de fazer Truques de mágica Disse ele a Julie E todos riros Tão orgulhoso do seu pai Jonathan acreditava Que ele era realmente Extraordinário A sua maneira E você amiguinho Me conta O que seu papai faz E se você gostou Dessa historinha Não deixe de se inscrever No nosso canal E deixar aquele like Até a próxima Tchau Tchau Tchau